mostrar para vocês uma linda variedade de flor é a boca de leão é muito usada para enfeitar grandes jardins tenho ela plantada aqui em vaso é chamada de boca de leão porque quando se apertam suas flores elas se abrem como a boca de um felino a altura dessa planta pode chegar até um metro com flores que surgem no topo dos ramos se gostou do vídeo deixe seu like